Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer dicas de produtos de skincare pra você, bem baratinha, tá? São produtos bons por um preço acessível, se você quer começar a montar o seu kit de skincare. Eu já falei quais produtos, quais etapas são necessárias, nesse vídeo aqui vou deixar nos cards pra você. Já vai deixar no seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante pro nosso crescimento e acompanha aqui todo vídeo. Não, toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês. Então vamos lá, a primeira etapa do nosso skincare seria a limpeza, né? Então a gente tem que mover a maquiagem se a gente tiver com maquiagem ou lavar o rosto se a gente tiver sem maquiagem. Do mesmo jeito, o primeiro passo sempre é a limpeza. Eu separei dois, três sabonetes faciais bons pra vocês. Na verdade tem mais, eu vou soltando aí na tela. O primeiro é esse da Actine, que custa em torno de R$26 a R$28. Ele é um sabonete bom, principalmente pra quem tem pele acneica. Esse outro é o gel de limpeza, também não é da Actine, é da Neutrodina. E ele custa em R$34,59. Então, R$34,59. Esse daqui é o sabonete Deep Clean, que ele também é da Neutrodina, mas uma linha um pouquinho mais barata. Ele custa R$22,30. Você também pode estar usando esse sabonete aqui da Dermachain, que é baratinho. Você encontra até por R$10. Ele é muito bom. Tem esse daqui da Belly Angel também, que é maravilhoso. Na minha loja, acho que eu vendo por R$13,50. É um valor bem acessível também. Ah, tem esse daqui também da Gradal, que é muito bom. A última vez que eu comprei, eu paguei R$14. Então, só pra vocês verem como tem vários sabonetes baratos e bons. Tem alguns que servem como demaquilante também. Creme hidratante. Depois de limpar o rosto, a gente faz o quê? A gente hidrata o rosto, né? Antes de ácido, antes de qualquer coisa, a gente tem que hidratar a pele. Um creme pra pele oleosa muito falado é esse da Nivea, o novo que eles lançaram. Você encontra por R$18,99. Gente, quero falar pra vocês que também dá pra remover a maquiagem com água micelar. Tem essas águas micelares que são bem baratinhas. Mas, por favor, retirem a água micelar do rosto, tá? Não durmam com a água micelar, por mais que tenha ácido hialurônico ou qualquer outra coisa. Não faz bem, porque tem componentes que fazem mal pra nossa pele. Se deixar na pele. Nunca deixe nada, assim, de água micelar na pele. Essas coisas que falam que não precisa enxaguar. Mesmo falando que não precisa enxágue, tá bom? Também tem o creme hidratante da linha da Nides, que é uma linha da Drogazil, da Droga Raia. É muito bom esse creme da Nides. Eu já usei um secativo de espinha, que são adesivos pra você colocar em cima da espinha. Ele suga a espinha e funciona mesmo. É muito bom. Esse daqui tem vitamina C na composição e custa em torno de R$20. Tem também esse hidratante da Gradal, que custa em torno de R$15. Tem um de pepino, que eu sempre falo aqui pra vocês, que também custa em média de R$16. Tem esse hidratante facial com ácido hialurônico por R$15,90 da Galie. É pra área dos olhos. Eu quero muito comprar esse daqui, da Oceane, pra gente passar na área dos olhos. Tem essa loção clareadora, suavizadora da Abelha Rainha. E tem também esse creme de hidratação intensivo da Nides, que também é super em conta. Vamos para o protetor solar. Denise, precisa passar protetor solar todo dia? Sim, precisa. Denise, precisa passar protetor mesmo que esteja em casa? Sim, precisa. Gente, protetor solar é muito, muito, muito importante. Não se esqueça de deixar um tempo, né, a pele absorver primeiro o hidratante, pra depois usar o protetor solar, esperar a pele absorver o protetor solar, pra depois você aplicar a maquiagem, alguma outra coisa que você for usar, tá? Não pode ir aplicando um em seguida do outro com a pele molhada do produto anterior. Tem que dar uma esperadinha. Tem esse protetor solar da L'Oreal por R$21,90. Tem esse daqui por R$24,90 da Nivea. Gente, eu não tô ganhando nada pra indicar esses sites dos 30 pra vocês. É só pra vocês terem uma noção que tem sim como você comprar, principalmente na internet ou em farmácias, produtinhos bons e baratinhos pra cuidar da sua pele. Tem esses outros dois protetores solares da Nides. Eu uso um da Kitini. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês, eu sempre falo dele, ele é muito bom. Então, separa um dia aí e joga no Google, pesquisa vários preços e vai comprando. Não tem dinheiro pra comprar tudo? Começa comprando aos pouquinhos. Esse vídeo eu fiz especialmente pra você que quer cuidar da pele, quer ter uma pele boa, sem gastar muito. Eu sei que muita gente quer iniciar, às vezes você tá na adolescência ainda e quer cuidar da pele, não sabe como cuidar. E se você achar que o protetor solar fica muito oleoso na pele, pega um pozinho solto assim, ó, um pozinho translúcido, e pega um pincel de pó e vai colocando assim, ó, em cima do protetor um pouquinho, né, pra ele ficar mais sequinho. Eu não costumo recomendar pra vocês protetor solar com cor, porque pra mim geralmente não são todos que dão bom, né. É só alguns que dão bom, às vezes fica o rosto meio alaranjado. Então, eu sempre gosto de, após aplicar o protetor solar, esperar secar e depois aplicar uma base e ir matificando com pó, tá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber e o que vocês querem ver desse mundo de skincare aqui. Coloca aqui embaixo pra mim que eu vou amar responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho